É isso mesmo, mais um bom trabalho da equipe RPA do 4º Batalhão da Polícia Militar de Maringá. Equipe Soldado Jean e também o Soldado Toniolo abordaram dois adolescentes no Jardim Alvorada. Um de 14 anos e esse aqui de 15 anos. No momento da abordagem, eles tentaram dispensar esta arma de brinquedo, um simulacro, ou seja, um revólver, uma espulheta, que a criançada brincava no passado. Só que a denúncia anônima que chegou para a Polícia Militar é que os dois, eles estariam armados. A polícia não tem bola de cristal, a polícia não sabia se era arma de brinquedo ou uma arma de verdade, uma arma letal. No local, acabou constatando ali o simulacro de arma de fogo. Bom, você que estava com o revólver. Sim. Qual que era a intenção de vocês? Brincar em casa. Já passou da hora de ficar brincando dentro de casa, não passou não? Mais ou menos. Está na hora de arrumar um emprego, entregar panfletos, ajudar na casa, a família? É. Na hora que você viu a Canarinho chegando, você dispensou a arma? Uhum. Com medo? Isso. E o seu colega aqui, o que ele tem a ver? É, sou meu amigo, encontrei ele e ele veio no caminho comigo. Vocês não iam praticar assalto, não? Não, senhor. Está aí. Brincadeira que não deu certo. A polícia não quis saber da história e trouxe os dois aqui para a 9ª Subdivisão Policial de Maringá. O aspirante Rodrigues tem mais informações a respeito desta ocorrência. Exatamente. Mais uma vez, graças à ajuda da população da cidade de Maringá, onde foi efetuada uma denúncia na nossa central, via 190, relatando que tinha alguns elementos rodando na cidade, na região do Jardim Alvorada, com volume na cintura. A equipe policial prontamente e rapidamente abordou esses elementos e no momento no qual um deles dispensou um simulacro no terreno. A polícia militar já, de pronto, segurou os elementos e fez uma varredura no terreno, localizando o simulacro. E os elementos foram tirados de circulação, trazidos aqui para nós na SDP. Então, pela atitude do elemento, já demonstra qual é a real intenção dele. Por isso, vieram para o lugar de destino desse tipo de gente.